No Senado, a proposta que limita a alíquota do ICMS sobre os combustíveis deve ser votada na semana que vem. Mas ainda não há consenso para a análise da PEC anunciada pelo governo para compensar as perdas dos estados. João Pedro Mello. Depois da medida apresentada pelo governo federal, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, se reuniu com governadores de estado após ter conversado com os líderes partidários para debater os detalhes do texto. Também tramita na casa uma proposta que cria uma espécie de limite de 17% a 18% nas alíquotas do ICMS sobre itens como combustíveis, gás de cozinha e energia elétrica, o que tem desagradado secretários estaduais de fazenda. Em outro ponto, o governo federal propôs compensar os estados que zerarem as alíquotas do tributo sobre o diesel e o gás de cozinha até o fim de dezembro, o que também gerou desconfiança nos chefes de executivos estaduais. O relator dos textos, o senador Fernando Bezerra, destacou que as conversas continuam e que a ideia é votar a matéria na segunda-feira. Ficou definido pelo presidente Rodrigo Pacheco votar PLP 18 e, se possível, também as duas PECs na sessão de segunda-feira. O fato é que os governadores de estado estão propondo aumentar a taxação de empresas de petróleo, além da criação de uma conta de compensação da perda em troca dessas reduções, o que renderia quase 67 bilhões de reais. Mais uma vez, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou em buscar consenso. É muito importante apenas que ouçamos os governadores, assim como temos feito com o secretário de Fazenda, para que tenhamos uma conclusão madura em relação ao PLP 18. Passada essa fase de elaboração do parecer pelo senador Fernando Bezerra, ouvindo os governadores, ele deve ler o seu parecer na quinta-feira, numa sessão do Senado Federal, pela manhã. Vamos permitir a discussão em torno desse PLP 18 na quinta-feira, com a possibilidade de votação na próxima semana. Para o presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Décio Padilha, a situação está longe de ser simples. Se ele não foge o estado, o seu texto trará, dentro de 12 meses, um impacto financeiro direto da ordem de mais de 100 bilhões. Lembrar que o ICMS representa, em média, 70% de toda a receita do estado. 25% disso é comprometido com a educação. No mínimo, 12% com a saúde e outros 25% com os municípios. Se não houver ajuste no projeto, poderemos ter, nessas atividades, um comprometimento da ordem de mais de 62 milhões de reais só nessas atividades citadas. Vamos repetir aqui, 25% para a saúde, 12% para a educação, a educação básica, escolas estaduais, e também dinheiro que é revertido para as universidades estaduais e 25% para municípios. Então, a possibilidade de você zerar esse imposto é zero. Não há como. Você vai quebrar todos os estados do Brasil e boa parte dos municípios. 70% da arrecadação dos estados vem de ICMS. E outra, você faz essa mágica, zerar ou reduzir drasticamente esse imposto, numa canetada, isso não significa nenhuma garantia de que o preço do combustível vá, de fato, cair de forma significativa, até porque o preço já está represado. Então, um novo aumento eliminaria completamente esses eventuais ganhos e, para pagar por esse nada, você quebraria praticamente todo o país. Não é. Não é uma solução razoável para um problema que realmente aflige o país e para o qual, até agora, a gente não encontrou uma saída. Gente, vocês acham mesmo que isso vai sair? Não, né? Não vai sair. São quatro meses para a eleição, né? A gente está em junho, julho, agosto, setembro, outubro. Quatro meses. Daqui a pouco começam as festas de São João. A gente, esse dia, estava falando sobre isso. O próprio Megali lembrou. É o principal tema agora, né? Na boca de todo mundo, no bolso de todo mundo. Ah, a gasolina está cara, a gasolina está cara. Imagina o cabeça de parlamentar assim. Vamos pegar um tema que chame bastante a atenção para a gente, olha, falar, fazer que está trabalhando em cima disso. Vamos discutir, discutir, vamos criar factóides e tal. E ir jogando essa discussão uma semana para frente, outra semana para frente. Chegou São João, aí chega julho, aí tem recesso, aí de repente campanha. Não é? Não dá a impressão que é isso e não vai. Quase todo mundo ali é candidato, né? Exatamente, e aí o preço pode baixar, pode variar de acordo com a cotação internacional do barril do petróleo. Olha, sei lá, viu? Eu acho que a gente está gastando tanta energia numa coisa que não vai trazer mais energia para o nosso bolso, não. Para os nossos tanques. Para os nossos tanques, né? E aí